E agora, nós vamos trazer uma convidada, mãe muito, muito especial. A criançada simplesmente ama! E olha aqui, ela veio caprichando. Trouxe o coelhinho dentão, que é bonitinho. Trouxe o porquinho rosinha, dengoso. Olha aquele lá. E o Guaraná vai ficar morrendo de ciúme. Guaraná, eu não quero mais saber de você, tá legal? Ó, você vai cair do galho, cada macaco no seu galho. Eu agora só vou querer saber desse macaco lindo. Uh, Guaraná. E tem o Rei Leão também. E pra cantar a dança dos bichos, ela que chegou e mostrou que veio pra ficar Eliana. Essa é a dança dos bichos. Palma, pata, pé, pé, pé. Essa é a dança dos bichos. E aí, que bicho você é? Dança, passarinho. Dança, passarinho. Dança, pereleca. Dança, piru. Dança, canturu. Dança, bicho, grino. Dança, jacaré. Dança, urubu. Dança, chimpanzé. Essa é a dança dos bichos. Palma, pata, pé, pé, pé. Essa é a dança dos bichos. E aí, que bicho você é? É gato ou cachorro? Rato ou leão? Coelho ou tartaruga? Porquinho ou lobão? Duas roupas, barata, pavão ou tubarão? É bicho da seda ou é bicho papão? Calma, 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 leão. Essa é a dança dos bichos. Aí, que bicho você é? Palma, pata, pé, pé, pé. E aí, palminhas? Essa é a dança dos bichos. E aí, que bicho você é? Essa é a dança dos bichos. Palma, pata, pé, pé, pé. Essa é a dança dos bichos. E aí, que bicho você é? Essa é a dança dos bichos. Palma, pata, pé, pé, pé. Essa é a dança dos bichos E aqui, que bicho você é? Essa é a dança dos bichos Palma, palma, pé, pé, pé E aqui, essa é a dança dos bichos E o quê? E aí, que bicho você é? Uma salva de bola E aí, como é que tá? Oi, Mara, tudo bem? Que gostoso ter você aqui pertinho da gente Seja bem-vinda, esse programa é todo seu Muito obrigada Obrigada Mais cautitório lindo, né? Uhum Nossa Já me fizeram tantas perguntas pra eu fazer pra você É mesmo? Que perguntas? Querem saber se a Eliana tem namorado Ai, não sei, é segredo, gente É segredo Conta, conta Conta, conta Eu sei que tem muitos corações Apaixonados Tem, tem assim, um coraçãozinho apaixonado Tem assim, um coraçãozinho apaixonado Mas, eu queria dizer que eu estou apaixonada pelo nosso novo LP Com a música Dança dos Bichos Fiquei apaixonada por esse auditório Todo Que lindo Muito obrigada pelo carinho de vocês Obrigada a você Poderam perguntar também se você faz muita ginástica Faço, faço sim Você faz ginástica toda semana? Quase todos os dias Dá pra dar uma escapadinha No mínimo, quantas horas por dia? Três horas Todo dia? Todos os dias Até domingo? Não, sexta, sábado e domingo eu estou viajando pra fazer show, né? Agora, durante a semana, eu sempre dou uma corriginha entre uma gravação e outra Pra deixar o corpo legal Tudo assim como você está linda Também a gente tem que estar sempre bonita, né? Epa! Eu estou gostando de ter Eliana aqui, gente Porque ela não ia mais embora Ela ficava aqui, ela está bonitinha, não é toda mais Então, vamos fazer o seguinte Eu não vou embora, não Mas eu queria ouvir vocês cantando pra mim Vocês cantam? Então, stop, stop Canta? Então, eu queria ouvir só vocês Como é que é assim, ó Polegares Polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdram Eles se saúdram Eles se vão Eles se vão Ah, mas eu quero uma desculpa Sim, que vocês cantam? Vocês estão de parabéns Mais um pouquinho da dança dos bichos Vamos? Mais um pouquinho Agora eu quero um bem, então Vai Tá, vai Palma, pata Pé, pé, pé Essa é a dança dos bichos E aí Que bicho você é Essa é a dança dos bichos Palma, pata Pé, pé, pé Essa é a dança dos bichos E a raiva Que bicho você é Essa é a dança dos bichos Aí, Leilão Mais um pouquinho da dança dos bichos Essa é a dança dos bichos E a raiva Que bicho você é Essa é a dança dos bichos Um beijo, beijo Vem com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau